Fala de amor, meu velho Aqui é o meu amor A gente não pode fugir disso Não tem jeito, né, cara A vida de todo mundo é assim Vamos embora Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Essa machuca, hein Será assim que Pensando bem, nunca existiu nós Sonhou em ser a gente Eu morei pra ter reinado Não era só comigo que você ficava Não foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa não Se faz bobo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensou no amor, você pensou em uma ligada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Adeus! Talvez a gente se perdeu pelo caminho Eu me ajudo do teu lado, eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor assim E pra você também Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil de enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil É difícil Ter que aceitar Meu coração, ele não deixa não Se faz bobo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar E o que? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus! Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Adeus! Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar, perdi meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber O lobo eu pra continuar a vida sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não liga Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Já ocupou de pressa e me visou Diz-se um eu te amo que já teve Diz-se um eu te amo que já teve Me deixou perdido Me deixou perdido E eu não vou te ligar nem procurar saber E tem a vontade pra ninguém esquecer E tem a vontade pra ninguém esquecer Vou te conversar, perdi meu som agora Se acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Vou viver com você Vou me declarar com a voz e coração Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Ei, ei, ei Você vai Tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô pensando até largar meu casamento Pois sem quem sabe o que fazer Já pedi até conselhos pro Paulinho Não sabe o que dizer Mas eu já recebi tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Eu só adoro minha caridade Os meus sonhos tão lindos de amor Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma garganta boa Vindo nas estrelas que contém o céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Eu soube de roupa Amor, será que vai ser sempre assim com você Entrando aqui pra se oferecer Pelo menos sei se eu te querer Amor, não me diz Que essa nova paixão sei porquê De mais tão feliz como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu acordei pensando em você Nem sei se eu te dizer Isso não dá não Não dá pra cantar assim Com medo de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza Você 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 Já tinha me avisado Que tem compromisso Eu sei, eu sou o tiago Mas o que vou fazer Vou fazer dor não consigo Solta a voz, Joaquim! Vamos lá! Vamos lá! Amor, será que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui pra se oferecer Eu te faço feliz como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor, será que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui pra se oferecer Pelo menos sei se eu te querer Amor, não me diz Que essa nova paixão sei porquê De mais tão feliz como eu já fiz Você deu isso acontecer Faz barulho e churrasquinho menos é mais aí Aê! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?